Bom dia, Sarandi. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, onde nesse momento está chegando, os policiais estão chegando, de uma operação realizada pelo delegado de Constantino, a viatura se aproximando aqui e a gente está fazendo o acompanhamento nesse momento com a chegada dos policiais, dos quais realizam uma operação com a chegada do delegado de Constantino, uma operação especial, onde nós estamos acompanhando a chegada aqui do pessoal e logo, logo traremos mais informações, foi apreendido que sola miliciada, quantidade de droga, foram apreendidos pessoas também e nós estamos aqui acompanhando na hora e no local do fato a chegada dos policiais e o acompanhamento dos presos aqui que estão sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomados os depoimentos, serão feitos o BO e nós vamos tentar conversar com o delegado ali, nesse momento está sendo encaminhado um preso, os policiais estão se deslocando para dentro da Delegacia de Polícia Civil de Serendim e nós vamos tentar conversar com o delegado de Polícia Civil de Constantino, responsável por essa operação aí, a qual resultou na prisão de dois elementos aí e o pessoal está chegando com grande quantidade, o delegado de Polícia Civil de Serendim e as pessoas aí que estão fazendo o acompanhamento desta operação, os policiais que acompanharam toda a operação aqui, os policiais do Carazinho, o pessoal da Draco e a gente vai tentar conversar com o delegado responsável por essa operação. A gente vai tentar pegar algumas informações e aguardar o delegado olhando, o pessoal aí com a Draco e a gente vai tentar conversar com o delegado a respeito da operação realizada aqui na cidade de Serendim e vai tentar conversar com o delegado olhando e o delegado... Bom dia delegado, tudo bem, prazer em falar com o senhor, gostaria que o senhor nos passasse algumas informações do resultado dessa operação hoje aqui realizada na cidade de Serendim ao Rogério Machado Blog, o site que tem o compromisso com a verdade. Bom dia delegado. Bom dia, nós estamos numa operação conjunta DP de Serendim, de Serendim, Constantina, Braco e outros DP da região, no âmbito de investigação de roubo à residência por um grupo que agia na região e tráfico ilícito de drogas. As diligências ainda estão em andamentos, até o momento nós tivemos a apreensão de considerável quantidade de drogas e armas. Mais algum veículo nessas armas aí, armas com numeração raspada, alguma coisa assim? Os objetos ainda estão sendo contabilizados, a gente espera finalizar até o final do dia todas as diligências e passar informações mais detalhadas para a imprensa e para os ouvintes. Obrigado delegado, obrigado pela sua confiança, sei que o dia é corrido, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade para pegar as informações para passar para os nossos seguidores aí. Obrigado delegado, obrigado pela sua confiança. Rogério Machado Blog, o site com o compromisso com a verdade, diretamente da Delegacia Polícia Civil de Serendim, na operação realizada pelo delegado de Constantina, Draco e policiais da cidade de Serendim. Bom dia meus seguidores, bom dia e a gente agradece sempre a confiança depositada em nosso trabalho. Rogério Machado Blog, o site com o compromisso com a verdade, diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Serendim, trazendo as informações das prisões efetuadas hoje na cidade. Bom dia Serendim, nesse momento nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Serendim, onde a Polícia Civil, os delegados da Draco, o delegado de Constantina, estão fazendo a apresentação do material o qual foi apreendido hoje e a gente, com a devida autorização, vai fazer as imagens aqui das pistolas apreendidas, das drogas, dos celulares, dinheiro e parabenizar mais uma vez o trabalho da Polícia Civil, a qual presta serviços à comunidade e toda a região aqui, tirando os grandes problemas relacionados com drogas, com armas e até o momento, segundo informações que nós ouvimos agora, foram três pesos. E a gente vai fazer umas imagens aqui, mais de perto, da apreensão, onde uma grande quantidade de maconha, as duas pistolas, cocaína, os balanços apreendidos. A gente está trazendo as imagens para vocês aqui, com a devida permissão dos policiais, da Polícia Civil, delegado Eliana, delegada de Constantina, da Draco, e as imagens para vocês aqui diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Serendim, onde, na manhã de hoje, foi feita a operação e foi apreendida essa grande quantidade de drogas, armamento e três pessoas foram presas. Então, daqui a pouco a pouco, nos instantes, a gente vai trazer mais informações a nossos seguidores. Rogério Machado, blogue o site Com Compromisso com a Verdade, diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Serendim. Legenda Adriana Zanotto